Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo isso daqui. Hoje o tema da live vai ser um tema super pedido, inclusive entre nutricionistas, tá? Me pedem para falar sobre isso, que é a Reverse Diet, vou deixar aqui o tema anotado, vocês estão me ouvindo bem aí? Ai, até esqueci, acho que fica melhor se eu colocar o fone, tinha esquecido de colocar o fone, gente, peraí. Estão me ouvindo? Boa noite, então, ah, boa noite, Portugal, Portugal já está bem mais tarde, vamos lá. Quem assistiu a live semana passada sobre déficit calórico, manda um coraçãozinho aqui, digam aí se vocês assistiram, se vocês tomaram nota, entenderam, porque é importante, tá? Não é obrigatório, mas eu acho importante você ter assistido a live da semana passada para você entender bem melhor o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Bom, vamos lá, então. Muita gente não entende o que é essa dieta reversa, ou dieta inversa, seria a dieta após o déficit calórico, o que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa, o que é, afinal, o Reverse Diet? Quando a gente pensa em dieta para perda de peso, a gente está cortando calorias propositalmente, né, diminuindo a ingestão calórica de propósito, intencionalmente para perda de peso, e quando a gente pensa em reverter esta dieta, então o que que é? É a gente adicionar calorias gradativamente, de forma controlada, e adicionando calorias à dieta, para que? Para que que funciona? Então, o primeiro caso mais comum, quando a gente vê realmente necessidade de fazer isso, é uma dieta bem periodizada. Quando você periodiza a dieta, você fez um déficit calórico, e de preferência fez aquele tempo que eu recomendei, que seria tentar não passar aí de 16 semanas, quatro meses, né, tentar não passar disso em déficit calórico, né, então passou quatro meses ali emagrecendo, cortando as calorias, cortando, foi baixando, por exemplo, que eu usei esses números para ilustrar na semana passada, se você, de 2 mil calorias, foi gradativamente baixando, até talvez 1.300 calorias no final desses quatro meses, você perdeu peso, perdeu ali vários quilos, e o que que você quer depois desses quatro meses? Manter essa perda, comendo mais. Você não tem que ficar em 1.300 calorias para sempre, para manter a perda de peso que você conseguiu. Você tem que conseguir fazer o seu metabolismo funcionar bem o suficiente para você manter o peso que você perdeu, mas podendo comer um pouco mais. Então, voltar para calorias de manutenção, mantendo aquela perda de peso. Então, essa volta do déficit calórico para calorias de manutenção é a reverse diet, tá? E outro quadro também comum, né? Isso seria numa dieta bem periodizada, que tudo foi bem planejado, tá? Tudo correndo bem, você atingiu ali a perda de peso, e aí agora tem que fazer uma fase de manutenção. Mas outro quadro que eu tenho encontrado, e muito comum em clientes meus, e também pessoas que me mandam mensagem por aqui, é gente que me fala que está com um dano, está com danos no metabolismo, né? Porque está comendo há muito tempo, muito pouco. Então, está fazendo uma dieta hipocalórica, comendo muito poucas calorias, ou talvez muito low carb, por muito tempo. Então, muito tempo seria o quê? Ficar aí um ano, mais de um ano até, tá gente? Da pessoa comendo, sei lá, 1.200, 1.300 calorias, e o que acontece? Uma adaptação metabólica, eu já falei sobre isso no vídeo sobre efeito sulfone, eu expliquei bastante o que é, que seu metabolismo realmente, ele desacelera, ele gasta menos energia, ele passa a economizar energia e não queimar mais gordura, porque você entra em um modo de alerta, em um modo de sobrevivência, porque está comendo pouco demais, tá? Então, com isso, não importa, você já está comendo super pouco e não perde mais peso. Além disso, tem vários outros efeitos negativos, de falta de energia, falta de concentração, falta de foco. Então, essa pessoa, e às vezes a tireoide também fica desregulada, né? Justamente esse é um dos motivos pelo qual o metabolismo fica lento, é a tireoide fica desregulada. Então, para reverter todo esse dano ao metabolismo, de ter ficado tanto tempo comendo pouco, aí a gente tem que voltar a aumentar as calorias. Então, um dos pontos super importantes que vocês têm que entender sobre o reverse diet, é que ela, eu vou falar aqui dieta inversa, eu realmente nem sei se tem um termo exato para isso em português, mas aqui a gente usa esse termo, né? Dieta reversa. Um dos pontos muito, muito importantes é que tem que ser gradativo. Guardem isso. Tem que ser gradativo. Se você estava ali comendo 1.300 calorias há não sei quanto tempo, se você chegou nessas calorias, e aí, da noite para o dia você fala, então tá, então eu vou voltar para as minhas calorias de manutenção e volto a comer 2.000 calorias por dia, da noite para o dia. Você vai engordar. Esse não é o caminho para voltar para a sua manutenção. Tem que ser gradativo. Tem que ir aumentando devagar e acompanhando vários pontos, tá, gente? Então, se você está aí, ah, estava aqui há muito tempo, comendo muito pouco, não emagrece mais, está sentindo que você está nesse quadro de adaptação metabólica ou termogênese adaptativa, você precisa voltar a aumentar as calorias da sua dieta aos poucos. E se você assistiu a live da semana passada, você lembra que se você baixou suas calorias, você baixou o quê? Vou esperar responderem para ver quem que prestou atenção. Da onde você cortou calorias para fazer o seu déficit calórico? Me respondam aqui quem prestou atenção e quem aprendeu na live da semana passada. Déficit calórico foi cortando calorias de quais macros? Gente, estou esperando aqui a resposta de vocês nos comentários. Me digam, para eu ver se vocês entenderam. Porque vocês precisam entender o quê? Que vai, como que você vai aumentar as calorias da reverse diet, ao longo da reverse diet. Comentários, ninguém vai me responder o quê que você cortou de calorias, como que você cortou calorias para fazer o déficit calórico? Ninguém estava aqui semana passada prestando atenção? Gente, gordura. Cortou calorias de gordura e carboidrato. Obrigada, Franciele e Mariana. Tá? E agora Gonçalo. Ótimo. Então, quem assistiu a aula sobre... A aula, né? Porque foi uma aula. Uma live sobre déficit calórico, entendeu que você foi cortando suas calorias, diminuindo gordura e carboidrato. Então, agora, na hora que você vai aumentar suas calorias, o quê que você tem que ir reintroduzindo? Calorias de gordura e de carboidrato. Porque a proteína, ela está alta. Se você está em déficit calórico, o ideal é que sua proteína está anormo ou hipercalórica. Então, não é ela que você vai ter que aumentar agora nessa fase de reintroduzir mais calorias, tá? Você vai reintroduzindo calorias de carboidrato e de gordura de forma gradativa. Vou repetir mil vezes essa frase gradativa, essa palavra, porque vocês têm que entender isso. Não façam os saltos muito grandes em calorias, porque senão vocês vão engordar e depois vão ficar com raiva de mim. E quanto tempo isso demora? Então, essa é uma pergunta super comum. Ah, vou ter que fazer, porque de verdade, muita gente chega para mim, não é... Quando eu tenho que fazer uma reverse diet, às vezes não é que a pessoa é ótima com as pessoas que eu mesma acompanhei durante o déficit e aí vou fazer essa fase aí de reintroduzir calorias. Mas algumas mulheres, principalmente, chegam para mim e estão comendo pouco demais e aí o primeiro passo que eu tenho que fazer para começar o acompanhamento já é fazer essa dieta inversa e ir reintroduzindo. Então, quanto tempo será que vai demorar para voltar as calorias de manutenção, para o metabolismo voltar a funcionar bem? E, infelizmente, a resposta é não sei, não tem regra. Cada metabolismo responde de um jeito, mas entenda que isso não é um processo aí de um mês, não, tá? Se provavelmente, quanto mais tempo você ficou em déficit calórico e nesse quadro de adaptação metabólica, mais tempo vai levar para recuperar o seu metabolismo. Mas você precisa fazer isso, precisa. Se não, você vai continuar frustrada em tentativas de comer cada vez menos, de fazer cada vez mais restrição, se sentindo mal, sem energia, fazendo mal para o seu corpo sem ter resultado. Então, isso é muito frustrante. Você precisa se dar este tempo para recuperar o seu metabolismo. Isso pode demorar dois meses, quatro meses, seis meses, tá? Não tem regra, mas realmente é sempre pelo menos dois meses essa fase, porque a gente vai fazer de forma gradativa. Então, não pode ser rápido. Aí a outra pergunta também é, e durante essa fase, durante a reverse diet, você está aumentando de novo as calorias, o que vai acontecer? O peso vai diminuir, vai subir ou vai manter? Bem, em uma, o ideal, tá gente? Durante essa fase, o ideal, e a maioria das pessoas responde desse jeito, é o peso, você conseguir ir aumentando as calorias e o peso se manter ou até baixar mais um pouco. Porque como, ao longo desse processo, você acaba acelerando o seu metabolismo de novo, fazendo o seu metabolismo funcionar de forma mais efetiva e gastar mais energia de novo, você está mostrando para o corpo, olha só, pode sair desse modo de alerta, de sobrevivência, sabe? Já está, eu estou te dando mais energia, então o corpo começa a queimar mais, ele volta a funcionar melhor. Então, pode ser, pode ser, não é com todo mundo, mas pode ser que até durante esse processo, a gente consiga continuar ainda aí um pouco mais de perda de peso, tá? Tem gente que quando eu começo a aumentar calorias, a pessoa baixa mais o peso na balança. Mas não se iludam, porque não é todo mundo que isso acontece, não, tá? Tem gente, a gente já está no lucro, já acho ótimo quando a gente consegue ir aumentando as calorias e o peso se mantém. Então, imagina, poxa, você estava comendo 1.300 calorias, a gente consegue chegar a 1.600 e você não ganhar nenhum peso, isso já é super positivo, tá? Mas cada corpo responde de um jeito. Infelizmente, também tem gente que dependendo do nível, né, de quanto tempo ela ficou ali, comendo pouco demais, fazendo, tratando mal o metabolismo, dependendo, tem gente que quando a gente vai fazer a reverse diet, ela aumenta um pouco o peso na balança, tá? Mas quanto mais gradativo, quanto mais disciplina a pessoa tiver, se a gente for fazendo isso com cuidado e com acompanhamento, é possível, sim, minimizar esse ganho de peso, tá? O ideal, o objetivo, eu diria que é sempre a gente conseguir manter o peso ao longo dessa fase. Se perder, tá? No lucro, tá? Depois vou dar um exemplo aqui pra vocês, vou usar um exemplinho aqui pra vocês, pra ilustrar isso tudo que eu estou falando, tá? Agora, de verdade, não tem como prever, não tem como ter certeza se você vai ganhar, manter ou perder peso durante essa fase, depende do seu metabolismo e do que você veio fazendo antes disso, tá? Durante, se você fez um déficit bem controlado, bonitinho, todo o jeito que eu expliquei semana passada, tem mais chance de, ao longo da reverse, você realmente não ganhar gordura, tá? Então, o que a gente acompanha ao longo desse período? Não acompanhe só o peso, não, tá, gente? Aliás, na sua vida. Não fica bitolada, noiada, só com peso na balança, não. Peso na balança é uma das peças do quebra-cabeça, da avaliação, tá, de uma pessoa, da evolução, do progresso de uma pessoa. A gente, ao longo dessa fase, quando eu tô reintroduzindo, aumentando as calorias, eu acompanho como que tá a sua fome, como que tá o seu rendimento no treino, que normalmente vai melhorar, a recuperação muscular vai melhorar também, tá? Você fica menos dolorido, você tem mais energia pra ir treinar, você vai conseguindo ganhar mais força no treino, como que tá a disposição ao longo do dia, como que tá a sua concentração e foco no trabalho, tudo isso tem tendência de melhorar quando a gente sai de um déficit e vai reintroduzindo as calorias. E tudo isso, a qualidade do sono também, tudo isso, esse quadro todo me importa. O que importa não é só, ah, o peso na balança tá subindo ou tá descendo. Não é só isso, gente. Não foquem só em número da balança na vida de vocês. Aquilo é só um número e não diz tudo sobre a sua saúde, tá? Aliás, eu acho até muito melhor a gente avaliar foto, você tirar, pode ser uma vez por semana, a cada duas semanas, ou pelo menos uma vez por mês, tirar foto. Foto, você avaliar a sua estética, se olhando no espelho, tirando uma foto pra você ver como que seu corpo tá mudando, é muito melhor do que você só ficar olhando o peso na balança. Às vezes o peso na balança não mudou nada e o seu corpo tá mudando muito, tá melhorando muito, você tá perdendo gordura, você tá ganhando massa muscular, você tá muito mais tonificada, sabe? Então, tirar foto, eu acho super importante pra ir avaliando o progresso, tá? Então, vai tirando foto, acompanhando todo esse feedback que eu falei, de fome, sono, disposição, rendimento no treino, tudo isso tem tendência de melhorar ao longo de uma reverse diet, enquanto você tá reintroduzindo as calorias. E também aquele desejo de doce, que é muito comum a pessoa ficar com muito desejo de comer doce, às vezes é por falta de calorias ou por falta de carboidrato, e aí quando a gente vai reintroduzindo, vai aumentando de novo a ingestão, esses desejos vão ficando muito mais controlados, isso é super comum eu ver na minha prática, tá? Alguém que chega pra mim e hoje em dia morre de desejo de comer doce todos os dias, quando a gente começa a aumentar comida, comida mesmo, batata, arroz, e a proteína também, às vezes a pessoa nem proteína tá consumindo o suficiente, mas só da gente ir aumentando comida, e ela tem mais energia, ela diminui a vontade de doce, tá? Então, é mais uma coisa super comum ao longo desse processo. Então, deixa eu dar um exemplo pra vocês, mas pra quem chegou aí no meio, às vezes não perdeu um pouco, vou primeiro resumir o que é a reverse diet, é a gente, depois de um déficit calórico, reintroduzir as calorias de forma gradativa, e reintroduzindo devagar, principalmente a carboidrato e gordura, que foi isso que você retirou pra chegar no déficit, tá? Vai reintroduzindo de forma gradativa por pelo menos ali uns dois meses, isso pode, pra algumas pessoas pode demorar mais, tá? Do que dois meses, até chegar em calorias de manutenção, que são calorias que você consegue manter seu peso, se sentir bem, treinar bem, e manter o seu peso saudável ali. Durante esse processo, pode ser que você perca peso, pode ser que você mantenha o peso, que é o mais comum que a gente busca, por isso que faz bem devagar essa reintrodução das calorias, mas tem gente que ganha um pouco de peso dependendo do dano, tá? Eu sempre falo que não é exatamente um dano metabólico, tá, gente? Mas, seu metabolismo tá ali realmente prejudicado por causa do déficit que você fez por muito tempo, tá bom? e tirem foto pra ir acompanhando a mudança do seu corpo ao longo disso. Então, deixa eu dar um exemplo e depois eu vou ver aqui as perguntinhas, tá? Podem mandar perguntas que depois eu vou tentar responder, que hoje eu tentei resumir, porque assim, esse processo de dieta, tá, essa fase da dieta é complicada, talvez, gente, tem algumas coisas de periodização que pode ser que você não vai conseguir fazer sozinho, então você tem que procurar um nutricionista pra te ajudar, mas mesmo assim eu acho muito importante todo mundo entender, você tem que entender o que que você tá fazendo de certo, o que que você tá fazendo de errado, é, realmente a gente quando tem conhecimento sobre a nossa própria dieta, sobre a nossa própria nutrição, tem muito mais chance de dar certo, né, então é muito melhor se você entende o que você tá fazendo, qual o caminho que você tem que tomar, mas talvez você precise da orientação de alguém pra fazer esses cálculos bonitinhos pra você, mas hoje em dia já tem muita gente fazendo, né, testando em si próprio cálculos de dieta, é, não tem condições de nutricionista e quer aprender sozinho, então eu tô aqui pra ajudar, então uma sugestão, tá, é, seria isso que eu falei tanto que tem que ser gradativo, então pra eu exemplificar um gradativo, pode ser assim, aumentar 100 calorias a cada duas semanas, você vai acompanhando, aumenta ali 100 calorias, pode ser um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, tá, mas aumenta 100 calorias e observa seu peso, tudo isso que eu falei, como você tá sentindo, daqui a duas semanas, se o peso se manteve, ótimo, aumenta mais 100 calorias, tá, então pelo menos esperar de duas em duas semanas pra fazer esses incrementos de calorias, às vezes pode ser que você espere um pouquinho mais, espere três semanas, ou às vezes pode ser que você aumente menos, então ao invés de 100 calorias, aumenta 60 calorias a cada vez, tá bom, mas pra dar uma ideia geral, pra vocês terem alguma noção de quanto que é esse gradativo que eu tô falando, tá, é, deixa eu ver aqui algumas perguntinhas se tem como eu responder e depois eu quero dar um exemplo de um caso, foi até uma que eu postei foto e o relato dela aqui semana passada, tá, que ela ficou uns, dela até passou de, foi uns 4, 5 meses em déficit calórico porque ainda tava tudo indo muito bem, então ela ainda tava perdendo peso, o biofeedback tava positivo, tá, ela tava sentindo bem, rendendo bem nos treinos, e aí depois ali de uns 5 meses de perda de peso, a, o peso estagnou, ela, gente, não adianta que eu diminuía, se eu tentava diminuir mais calorias, ela não perdia mais peso, então não valia mais a pena, já tinha dado tempo, já tinha passado meses suficiente em déficit calórico, não valia mais a pena continuar cortando as calorias, então, depois, eu comecei a reintroduzir calorias, né, deixa, então, deixa eu terminar esse exemplo, eu ia responder perguntas, mas comecei a contar o exemplo, no início, tá, início da dieta, ano passado, em outubro, ela pesava 82 quilos, eu anotei aqui pra eu lembrar, falar direitinho pra vocês, em março, ela tava com 72, mais ou menos, quando, no final do déficit, tá, quando eu falei, ó, não dá mais, agora chegou naquela fase que eu te falei antes, que a gente vai ter que reintroduzir calorias, vai ter que ir aumentando devagar, pra fazer um pouco de manutenção, passar alguns meses em calorias de manutenção, pro seu metabolismo ficar bem, então, a gente começou, em março, a aumentar as calorias, quando a gente tava nesse déficit, tá, a gente terminou o déficit mais ou menos com 1.400 calorias, 1.500, por aí, mais ou menos umas 1.500 calorias, quando, em março, eu comecei a reintroduzir, e ela tava com 72 quilos, ou seja, já tinha perdido 10 quilos, quando, ó, isso foi em março, então, eu quero dizer quanto que ela tá hoje, que a gente veio de março, até agora, tá, gente, agosto, olha, quanto tempo que eu venho devagar, controladamente, gradativamente, aumentando as calorias dela, então, agora, vou dizer exatamente, ela tá, em dias de, que ela faz um treino, 150 de proteína, 205 de carboidrato, 60 gramas de gordura, mais 1.960 calorias, nos dias sem treino, eu baixo carboidrato, pra 160 gramas de carboidrato, 1.700 calorias, então, a gente, já aumentou ela, e tem dia que ela faz dois treinos, e que ela come mais de 2.000 calorias, tá, é, então, de 1.500, a gente já subiu pra 2.000, nesses meses, e deixa eu dizer, quanto que ela tá pesando hoje, hoje, ela está com 68 quilos, ao longo desse, presta atenção, vai vendo, ao longo desses últimos meses, que a gente só reintroduziu calorias, eu só aumentei, gente, ela falou, que as amigas dela, ficam chocadas, com o tanto que ela tá comendo hoje em dia, nesses últimos meses, ela ainda, bem devagarzinho, continuou perdendo peso, e ela atingiu o peso, mais baixo dela, ela tá com 68, ela começou ano passado, com 82, então, ela tá com 68 quilos agora, e a gente já tá, em 2.000 calorias por dia, então, o metabolismo, e ela continua sentindo fome, o que é um ótimo sinal, o metabolismo dela, tá bombando, tá funcionando muito bem, porque ela tá com as 2.000, o peso continua baixando, agora é muito devagarzinho, que o peso dela ainda tá baixando, mas ainda tá, mesmo a gente, aumentando as calorias, tá, e ela se está, cada vez melhor nos treinos, ganhando força, muito rendimento, então, por que que isso funcionou tão bem? Porque ela confiou no processo, ela teve muita paciência, e ela tem muita disciplina, gente, então, se não tiver isso, não funciona, se você não tem paciência, não entende que isso demora, pra você ter um resultado, duradouro desse, de, que ela começou em outubro do ano passado, o processo dela, e agora, ela começou com 82 quilos, agora ela tá com 68 quilos, sendo que ela tá agora, comendo mais, ela tá comendo 2.000 calorias, ela tá com esse peso, tá vendo? Por que que funcionou? Porque ela é muito disciplinada, ela leva muito a sério, tá, e ela tem paciência, ela tá enxergando o resultado, ó, em longo prazo, não é fazer dieta maluca, pra perder peso, em um, dois meses, porque daqui a três, você já recuperou tudo de novo, não adianta, olha que alegria, ela pesar muito menos, agora, e tá comendo muito mais, então, fica aí, esse exemplo, pra vocês, tá, se vocês tiverem perguntas, e é só um exemplo, tá, gente, não adianta imitar os números dela, porque não vai dar certo, cada um tem as suas necessidades, tá, cada um faz o tipo de treino diferente, bem, falei muito sobre isso semana passada, como que varia muito as necessidades de cada pessoa, até o trabalho que você faz, é, tem impacto nas calorias que você gasta ao longo do dia, tá, então, deixa eu ver se tem perguntas aqui, é, e depois, compartilhem essa live, pra quem vocês acham que precisam entender, sobre esse processo, aquela pessoa que tá lá, há meses e meses, comendo pouco demais, não perde mais peso, acha que a vida é só déficit calórico, compartilha depois essa live aqui, com essa pessoa que está sofrendo, comendo muito pouco, achando que a vida é isso, que não vai dar certo, tá, em longo prazo, não vai dar certo, e é muito frustrante, você ficar passando fome, e não ter mais resultado, e pro seu metabolismo, não é bom, tá, é, aí a Mariana que perguntou, você disse, que quando estamos em déficit, devemos estar com a proteína mais alta, do que a manutenção, como fazer essa mudança, tudo, você pode depois, realmente, quando a gente começa a aumentar, tá gente, é, só voltando, realmente eu disse, em déficit calórico, a gente pode aumentar um pouquinho, a proteína, tá, ficar com a dieta mais hiperproteica, quando você tá, com um déficit calórico, então, quando você tá fazendo, essa fase agora, de reintroduzir calorias, de, reintroduzindo carboidrato, e gordura, né, um ou dois, é, você pode chegar num ponto, que você baixa um pouquinho, sim, as proteínas, porque o carbo, a proteína, a gente deixa ela mais alta, durante o déficit, pra garantir uma retenção, de massa muscular, tá, e quando, a gente já tá, com quantidades adequadas, de carboidrato, de gordura na dieta, a gente já tá, com quantidade de energia, total adequada, de calorias adequadas, de manutenção, não precisa, dessa proteína tão alta, não tem necessidade, tá, porque aí o carboidrato, tá fazendo o papel dele, de energia, a gordura, tá fazendo o papel dela, de energia, pros hormônios, então, não tem essa necessidade, da proteína se manter alta, você pode chegar num ponto, que você diminui sim, um pouquinho a proteína, e volta pra, pra uma dieta norma, ou proteica, tá, boa pergunta, muito boa pergunta, se você tinha aumentado a proteína, no déficit, depois você pode diminuir ela, um pouquinho, sim, muitos coraçõezinhos, agora, aí que eu gosto, perguntas, tá, você perguntou, Ana, se chegar ao valor da taxa metabólica, e ainda precisar diminuir o peso, deve voltar gradativamente, pro valor da manutenção, e começar a ter déficit novamente? Ótima pergunta, isso se chama periodização, sim, e eu falei sobre isso, né, quando eu falei de déficit, a gente, se você tem muito peso pra perder, tá, se, talvez, o que você, o seu objetivo final, pra chegar num peso adequado, saudável, é perder 30 quilos, e durante uma fase de perda de peso, durante uma fase de déficit, que durou, sei lá, quatro meses, você perdeu 15 quilos, tá, vamos colocar esse exemplo, você tem que fazer essa fase de reverse diet, manutenção, ficar em manutenção, no mínimo dois meses, pro seu metabolismo, isso é importante, e depois você pode fazer um novo déficit, isso é periodizar, é a gente fazer fases de déficit calórico e manutenção, déficit calórico e manutenção, essa é a periodização de alguém que tá sempre buscando perda de peso, quando tem, quando a pessoa também quer, a gente faz fases também, de ganho de massa muscular, então déficit, manutenção, dieta hipercalórica, depois um déficit de novo, tá, então sim, tá certinho, você pode fazer estas fases, tá, Tássia, depois você pode começar um novo déficit, e você vai começar de um ponto muito melhor, com seu metabolismo funcionando muito bem, seus hormônios em um ambiente favorável, pra essa perda de peso, pra essa queima de gordura, tá, aí você faz uma nova fase de déficit calórico, esse é o melhor jeito, tá, é assim que funciona, principalmente com pessoas, como essa que eu dei o exemplo, que é o que, disciplinada, e que entendeu que o negócio é em longo prazo, eu tenho algum, graças a Deus, eu tenho alguns casos assim, de pessoas, né, pra isso eu tenho que conversar muito bem, é, com cada paciente que eu acompanho, pra explicar a necessidade, e a vantagem da gente fazer, tudo desse jeito periodizado, como lá na frente vai ser muito melhor, quando ela atingir a manutenção, o peso adequado dela, ela vai conseguir manter aquele peso, de forma saudável, sem sacrifícios, com os hormônios bem, entendeu, então, quem entende, e entra nesse processo, em longo prazo, tem um sucesso, muito mais duradouro, tá, esse é meu objetivo, que a pessoa atinja o resultado dela, e aprenda a manter, não dependa de mim pra sempre, e não precise mais fazer dieta, de novo, entendeu, não tenha que fazer 500 dietas, que ela finalmente chegue no peso adequado, e se mantenha lá, é, então, mais uma pergunta, tem uma média, de porcentagem de gordura corporal, que podemos perder por mês, com alimentação e exercício, é difícil dizer, em porcentagem de gordura, tá, até porque, percentual de gordura, medida de percentual de gordura, varia demais, com o tipo de avaliação, que você faz, então, nesse caso, eu prefiro falar, em perda de peso, na balança, tá, então, por semana, a gente fala ali, outro dia eu até respondi, isso aqui também, 0,5 a 1% do seu peso corporal, por semana, porque que às vezes é melhor, também tem a, a, uma indicação de perder, de 500 gramas, a 1 quilo, por semana, isso é saudável, ou seja, de 2 a 4 quilos, por mês, só que, às vezes, é melhor usar o percentual, porque realmente, dependendo, quanto mais peso, a pessoa tem para perder, tá, é, tudo bem, ela perder um pouco, mais rápido, no início, então, quem tem muito peso, para perder, às vezes, vai, pode conseguir perder, mais de 1 quilo, por semana, e isso ainda, está dentro do saudável, mas, quem tem pouco peso, para perder, vai perder, pouquinho, pouquinho, por semana, se você perder, 1 quilo, a 2 quilos, no mês, e isso estiver, sendo, de uma forma saudável, está ótimo, tá, é, Tata perguntou, no reverse, aumenta calorias, apenas, de carbo e gordura, não de proteínas, isso, porque, como eu falei, no déficit, você não diminuiu, suas calorias, de proteína, a proteína, já, quando você está no déficit, você vai sair desse déficit, você já está com proteína adequada, você não tem que mais aumentar a proteína, você vai até, talvez, diminuir, como a outra pessoa ali, perguntou, tá, então, você só precisa ir aumentando carboidrato, e gordura, é, a Roman Goddus, perguntou, em 2 meses, perdi 7 quilos, numa dieta super restritiva, perdi cabelo, engordei 15 quilos, nos meses seguintes, ai gente, eu tenho vontade de chorar, com cada um, olha que pena, em 2 meses, a pessoa fez uma mega restrição, provavelmente foi super sofrido, foi super difícil, 2 meses perdeu 7 quilos, aí, óbvio que não foi saudável, sabe por quê? Porque se perder o cabelo, se até cabelo estava caindo, essa dieta estava restrita demais, isso não é saudável, por isso que eu falo, que eu acompanho, sono, disposição, rendimento, fome, todos esses sinais, de uma pessoa estar saudável ou não, imagina, se já está até perdendo cabelo, já, com certeza, tudo isso que eu falei, já estava ruim também, já devia estar, sem energia, sem disposição, sem força para treinar, tá, então, não é uma forma saudável, de perder peso, tão rápido, né, então, não foi bom perder desse jeito, e o pior de tudo é, engordou 15 quilos, nos meses seguintes, se você perdeu 7 quilos, e acabou engordando 15, quando eu falo isso aqui, quando eu dou esses exemplos, parece que, parece que eu estou exagerando, parece que eu estou querendo assustar, mas não, infelizmente é a verdade, e está aqui, esta pessoa, que eu não sei direito o nome, Aroman Godes, é, justamente me relatando isso, é por isso que, vocês tem que assistir, gente, quando eu falo, eu já falei aqui, sobre o efeito sanfona, é justamente, sobre isso que eu falei, tá, por favor, você vai lá no meu YouTube, e coloca lá, live sobre efeito sanfona, isso é a pior coisa, para o seu metabolismo, porque, depois, cada vez, que você perde peso, e reganha, a próxima vez, é mais difícil de perder, então, é por isso que eu falo, olha o exemplo que eu dei, da minha paciente, que está lá, desde outubro, comigo emagrecendo, devagar, foi, agora, ela nunca mais, vai reganhar esse peso, entendeu, porque ela aprendeu, e, não só, mudei o corpo dela, como ela me falou, que, ela mudou a cabeça, entendeu, ela não quer, mais fazer, dieta de 1200 calorias, ela não quer, não está mais pensando, em perder, sabe, 5 quilos, em um mês, ela já entendeu, que isso não funciona, não é isso que ela quer, não é saudável, tá, então, por favor, gente, vai lá, meu YouTube, a live sobre efeito sanfona, eu expliquei, eu expliquei bastante sobre isso, tá, sobre como fazer isso, é muito ruim para o seu metabolismo, então, aprendam, tenham paciência, percam peso devagar, e aprendam a manter, esta perda, porque, eu juro, eu fico muito triste, ai, ai, mas que bom, olha, a pessoa comentou, estou, foi muito bom encontrar seu Instagram, estou aprendendo muito mais, começando a viver melhor, começando, então, que agora, você comece uma mudança, assim, ó, que vai ser, só essa, para sempre, tá, a última vez, que você vai fazer dieta, faz direito, Renato comentou, sem comer, é melhor mudar para a Somália, meu Deus, é, Tássia, para ela diminuir mais o peso, você vai começar um novo processo de déficit? Então, ela está perguntando, com certeza, do exemplo que eu dei da minha, da minha paciente, provável, tá, a gente vai ficar um tempo em manutenção, porque ela está muito bem, eu ainda estou aumentando as calorias dela, o peso dela, não chegou no platô, tá, ela já passou aí de duas mil calorias por dia, e ela continua devagarzinho ainda, perdendo peso, então, eu ainda vou continuar mais um tempo, assim, não sei se ela está aqui, hoje, me assistindo, normalmente essa hora ela está treinando, é, então, eu pretendo manter ela ainda um tempo em manutenção, e aí vai muito de como ela se sentir, é ela que vai me dizer, olha, eu ainda quero perder mais um pouco de peso, ou não, porque ela ainda está numa faixa que dá para perder mais um pouco, mas, sinceramente, ela também, ela já está tão bem, que talvez não precise, então, vai depender dela agora, tá, mas, é provável, tá, esse é, normalmente o caminho, então, passar um tempo em manutenção, e depois, fazer um novo déficit calórico, e olha que bom, agora eu vou, quando eu começar, eu vou começar o déficit dela, lá de mais de duas mil calorias, eu vou começar o déficit, tá vendo, cada, a cada vez que você faz dieta, o ideal é isso, é seu metabolismo ficar cada vez melhor, e não pior, tá, é, Mariana Bull, o que é o ideal proteico por peso, quando você está em déficit, para uma pessoa ativa, ó, em geral, tá, de dois, falando em déficit, então, a pessoa já está em déficit, e é ativa, dois a 2,5 gramas, de proteína por quilo, de peso por dia, tá bom, Mariana, Mariana, vou responder as últimas perguntas aqui, que já temos 40 minutos de live, é, tem, Jonathan perguntou, tem uma média de porcentagem de gordura corporal, ah não, mas esse eu já respondi, Lu perguntou, funciona também para quando você quer apenas melhorar a qualidade de massa magra, aumentar a massa magra, ou seja, não tem perda de peso, só queima, é, se a reverse diet funciona, aí você realmente, se você quer, o que você quer, é outro assunto, tá, melhorar massa magra, aumentar massa magra, realmente, o que você tem que ir fazendo, é ir aumentando calorias, tá, é ir gradativamente aumentando calorias, mas esse pode ser assunto para outra live, ganho de massa muscular, tá, em geral, a gente precisa de calorias acima da manutenção, para ganho de massa muscular, então, também tem isso, tá, isso é super importante, importante, a quantidade de gente que chega, mulher principalmente, eu quero ganhar massa muscular, e eu quero ficar seca, quer, as duas coisas, quer ficar um pouco mais musculosa, mas quer perder gordura, mas a mulher tem medo de comer, tem medo da fase de comer mais, não tem como, você não vai ter uma boa qualidade muscular, se a única coisa que você acha, que é, que tem que fazer, é déficit, se você só quer comer pouco, se você tem medo de aumentar as calorias, se você tem medo de comer mais, você não vai conseguir, ter estímulo suficiente, né, ter sintetizar, proteína, não vai ter energia, o suficiente para isso, nutrientes o suficiente para isso, então, tem que estar disposta a fazer uma fase de aumento de calorias, seu objetivo é ganhar massa muscular, é, mas Gil Santana perguntou, como manter o peso da fase do déficit calórico, fazendo tudo isso que eu falei agora aqui, por 40 minutos, reverse diet, você vai aumentar as suas calorias bem devagar para sair do déficit, e vai conseguir manter o seu peso comendo mais, tá, é, bem, uma pergunta aqui que eu não sei responder, só, não entendi qual é a pergunta aqui da pessoa que faz Jiu Jitsu, é, hoje não estamos falando sobre gravidez, podemos falar outro dia, tá, mas sim, é melhor, é, gente, gestação, você vai comer saudável, como, as orientações gerais de uma alimentação saudável, são as mesmas para a gestação, tá, e, pelo menos, calorias de manutenção, tá bom, não, não ficar, não ficar em déficit calórico, durante a sua gravidez, é, Stephanie comentou, comentou, suas aulas de nutrição são muito boas, estou aprendendo um tanto, que bom, Tatiane também comentou aqui, que é outra que, já chegou, né, Tatiane, chegou nas calorias, gente, já fez déficit, ela não gosta da fase de déficit, sofreu, a gente foi aumentando de novo as calorias para chegar na manutenção, hoje em dia ela se sente bem melhor nos treinos, tá feliz com o resultado do peso no corpo dela, o resultado estético, e disse que quer ficar em manutenção agora para sempre, não quer nunca mais fazer déficit, não é não? Então é isso, gente, deixa eu responder a última pergunta aqui, tá, tal fazer reverse, eu volto para as calorias iniciais, ou meu TDI do novo peso, tá, beleza, boa pergunta, depois de um déficit, e se você perdeu peso, por exemplo, se você perdeu 10 quilos, pode ser que as suas calorias de manutenção, agora, né, 10 quilos mais leve, não sejam mais as mesmas de antes, então, é, ou, assim, o que que eu recomendo é, você vai acabar descobrindo as suas calorias de manutenção, porque se você está aumentando devagarzinho, e você for acompanhando o seu peso, é até o ponto que você não ganhar peso, quando você começa a ganhar, aí, opa, então devo estar nas minhas calorias de manutenção, tá, essa é uma maneira, mas realmente, se você quiser refazer os cálculos, sim, em geral, quando você, em geral, quando você está mais leve, as suas calorias de manutenção baixam, então, se vai ver lá no início, eram 2 mil, pode ser que agora seja 1.900, porque você está pesando 10 quilos a menos, tá, mas, por que que eu digo, nem sempre é assim, porque vai que agora, você está treinando mais, ou você está com, ganhou massa muscular, você está pegando mais carga nos treinos, seu treino está mais intenso, mais pesado, pode até ser que as suas calorias de manutenção se mantenham as mesmas, tá vendo, porque não é só o peso que define as calorias de manutenção, é toda a sua vida, é todo o seu gasto calórico, seu gasto energético ao longo do dia, no trabalho, nos treinos, entendeu, então, não necessariamente, pode acontecer das suas calorias de manutenção mudarem, ou não, pode continuar as mesmas, né, aí, a Tatiane comentou, melhor fase da vida dela agora, ficar em manutenção, ninguém tem que viver sofrendo em déficit para sempre, tá bom, aprendam isso, por favor, então, beijos, espero ter tirado, eu recebo muitas dúvidas sobre, realmente, reverse diet, porque, é, nem nutricionista, tem até nutricionista que não aprendeu isso, e tem dificuldade, dificuldade, às vezes, ou de identificar necessidade, ou de saber fazer isso da forma gradativa, tá, mas, o maior problema, realmente, é a maioria das pessoas que quer emagrecer, e que não entende que tem que ter essa fase, que tem que voltar para as calorias de manutenção, e como fazer isso, tá, então, de forma controlada, gradativa, com disciplina, tá, é a disciplina que ajuda a tudo isso dar certo, e você conseguir ir aumentando as suas calorias, e mantendo o seu peso, tá bom, quanto mais disciplina, mais resultado, então, beijo, Gonçalo, qual foi a sua pergunta, se foi sobre o Jiu Jitsu, se foi você que falou do Jiu Jitsu, eu não vi, eu não entendi qual era a pergunta, vou, não vi a pergunta aqui, eu fui respondendo cada uma perguntinha, deixa eu ver, depois eu vou, ah, tá, Gonçalo perguntou, podemos manter a mesma dieta, ó, voltei aqui, é porque estava perto da, da gestação, e aí, eu não vi, podemos manter a mesma dieta, e acrescentar um lanche, com essas calorias extra, e com a melhor hora, você pode sim, pode acrescentar, boa, a estratégia que você vai, acrescentar, essas calorias, realmente, você que escolhe, tá, você pode realmente, ah, beleza, eu já estou aqui, montando minha dieta, vou só, então, vou fazer mais, uma nova refeição, para acrescentar, essas calorias extras, pode ser, essa pode ser, uma boa opção sim, mas, já que você perguntou, qual a melhor hora, se fosse para eu te dizer, aonde você deveria, incluir, ok, estou reintroduzindo, carboidrato e gordura, adivinha que horas, que é melhor, você reintroduzir carboidrato, perto, do seu treino, tá, então, o melhor, é você reintroduzir, esses carboidratos, perto do seu treino, então, se você, pô, essa semana, então, eu vou aumentar, 10, 15 gramas de carboidrato, na minha dieta, tá, reintroduz aquilo, no início, principalmente, no início, da reintrodução, de você estar fazendo, esses incrementos, de calorias, coloque o carboidrato, perto do treino, porque isso, vai te dar mais energia, para treinar, vai melhorar, sua recuperação, então, em geral, eu acho melhor, no início, você fazer isso, tá, mas também, é uma opção sim, então, ah, se eu tenho aqui, tanto de carboidrato, de gordura, para aumentar, vou fazer um lanche, com isso, mas, eu sempre acho bom, ter um pouquinho de proteína, também, na refeição, tá, então, nesse lanche, não faz um lanche, só de carboidrato, gordura, coloca um pouquinho, de proteína, também, mas, é uma boa opção, sim, tá bom, então, ó, mais um aqui, na fase de manutenção, feliz, Danilo, amei a fase de manutenção, depois, voltei a comer, e aumentei a massa muscular, mas, o Danilo, é outro caso, tá, ele, tá, em fase de ganho, de massa muscular, e aí, com ele, eu fiz, uma fase, de diminuir, um pouquinho, as calorias, também, é, mas, é outra estratégia, para outro objetivo, tá, é, Nogueira, última pergunta, não, não vi a sua pergunta, é porque, eu não consigo mais responder, todas as perguntas, que eu recebo em caixinha, tá, gente, é, uma aluna de personal, está com 700 calorias por dia, como ajudo ela, a voltar para manutenção, bem, ela deveria procurar, um nutricionista, tá, para ajudar, porque, 700 calorias por dia, pelo jeito, ela está fazendo, treinando com você, não, não, recomendo, de jeito nenhum, esse nível de déficit calórico, mas, assiste aqui, a live inteirinha, e, faz, o que ela deveria fazer, é isso, pede para ela assistir, essa live, tá, e, aumentando as calorias, bem, gradativamente, mas, eu recomendo, que ela deveria, procurar um nutricionista, para orientar ela, bem, de perto, tá, porque está muito baixo, ela vai ter que fazer isso, bem devagar, ai, que tristeza, a pessoa comendo 700 calorias por dia, gente, não façam isso, então, beijos, até a próxima, vejo vocês, nos stories, obrigada, por estar aqui, e, compartilhem, essa live, com os seus amigos, que vai ficar aqui, 24 horas, disponível, tá bom, beijo, tchau, tchau,